Um rapazola muito chique engraçadinho, não há mocinha que registra este trilho. É pouca sorte de remeter a cristicina, o tal cilindro é conhecido por Bolina. Bolina, Bolina, sai fora do salão, Bolina, Bolina, você errou a mão. E do outro dia deu-se um fato no cinema, ozinho estava dominado pela queira. Mas de repente houve dentro do salão, grande alvoreço porque ele errou a mão. Bolina, Bolina, sai fora do salão, Bolina, Bolina, você errou a mão. Bolina, sai fora do salão, Bolina, sai fora do salão. Bolina, sai fora do salão, Bolina, sai fora do salão, Bolina, sai fora do salão. Bolina, sai fora do salão, Bolina, sai fora do salão. 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 Tchau, tchau.